Parei numa rua né velho, parei numa rua, olhei, engatei a primeira, vou soltando a embreagem de pouco em pouco Eu vi ó, não tô pisando no acelerador ó, o carro tá indo pra frente Eu soltei, veio soltando de pouco em pouco e pisando no acelerador ó Pisando no acelerador bem de calma ó, aí pisa de novo Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando o vídeo pesado E dessa vez aqui eu vou ensinar vocês mano, você que tá querendo tirar carta, você que tá querendo aprender a dirigir rapaziada Hoje eu vou tá ensinando vocês a como aprender a dirigir um carro manual cara, acho que muitos tem dúvida Eu inclusive tive dúvida quando eu tirei carta, então fica no vídeo, eu vou tá ensinando passo a passo pra vocês aí De como aprender, como dirigir, como mudar sua forma de entrar dentro de um carro e sair com o carro Acho que muitas mulheres e muitos caras aí que tá tirando carta, muita molecada que tá tirando carta Tá reprovando aí por não saber dirigir, não saber controlar a embreagem Então eu vou tá ensinando pra vocês E rapaziada, na entrada do vídeo já vamos deixando seu like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho Compartilhando pra geral que tá vindo só vídeo pesado E rapaziada, tamo aqui dentro do polo Esse aqui é meu polo sedã Pra quem não conhece meus vídeos aí, tá chegando de paraquedas Rapaziada, a gente grava vídeo todo dia aqui Sobre meu polo sedã, meu dia a dia, carro, vlog, vlog do dia a dia Se inscreve aí, ativa o sininho E rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês aqui, vou tá ensinando vocês a como dirigir Primeira coisa rapaziada, que você entrou dentro do carro Você tem que lembrar que você tem o cinto de segurança aqui Que vocês vão reprovar muito na autoescola Eu vejo muitas pessoas se reprovando por esquecer de usar o cinto, cara Primeira coisa aqui, vai puxar o cintão, né mano Vai puxar o cinto Colocou o cinto, né Cintinho colocado Carro tá parado, né, vamos supor que o carro tá parado aqui A primeira coisa que vocês tem que ter em mente, cara É que você não vai precisar mexer em nada aqui por enquanto Antes de ligar o carro, né Chegou na autoescola lá O cara vai tá do seu lado aqui Chegar no exame final Ele vai sentar do seu lado, cara, ele não vai falar nada Vai só segurar a prancheta Então, velho, primeira coisa, você não vai mexer em nada Tá tudo certinho Você vem na chave Ligou a chave, né Pegou Carro tá ligado Vocês viram que o carro tá ligado Tá tremendo, tal Primeira coisa que vocês vão saber Primeira coisa que você tem que ter em mente Também É dar a seta, né, cara Isso aqui é muito importante na autoescola Muitas pessoas reprovam, rapaziada Reprova de verdade Por conta da seta Parece uma coisa simples Mas é uma coisa que pode te afetar aí na autoescola Pode te afetar no exame final É a setinha, né, mano Olhou no retrovisor O que vocês vão fazer? O controle da embreagem Qual que é o segredo do controle da embreagem, cara? Você tem que ter em mente que ali é você que controla, cara Muitas pessoas já tiram, desengatam o carro, né E a hora de soltar a embreagem Ela não consegue controlar, né Qual que é a dica que eu dou pra vocês, rapaziada? Você tá com o pé na embreagem Tá numa subida, lá numa subidona imensa, cara Primeira coisa que você tem que fazer, mano Por exemplo, tem um carro na sua frente e outro atrás Puxa o freio de mão, cara Puxa o freio de mão, gata a primeira Ó, soltou o freio Vai soltando a embreagem bem devagarzinho Conforme você vai soltando a embreagem Você vai acelerando, cara Vai acelerando tudo ao mesmo tempo Eu vou sair aqui pra vocês verem A gente tá numa descida Ó, você vai soltando a embreagem Assim que você for soltando a embreagem Você vai descendo o pé no acelerador, cara Você não pode soltar a embreagem com tudo E não pisar no acelerador Tem muita gente que solta a embreagem Se eu soltar a embreagem Olha o que ele vai fazer Ele vai tentar afogar Ele vai começar a pular e vai tentar afogar O que vocês tem que fazer? Engatou a primeira Vai soltando a embreagem Conforme o tanto que você vai soltando a embreagem É o tanto que você vai pisando no acelerador, cara Ó, vai soltando Vai soltando E vai acelerando Conforme andou Só engatar as próximas marchas Então, rapaziada O único segredo aqui da embreagem, cara É você soltar a embreagem devagarzinho E conforme o tanto que você vai soltando a embreagem Você vai pisando no acelerador Junto, no mesmo tempo A hora que o carro embalou, tá embalado Você pisa na embreagem aí É bem mais fácil Ele não vai começar a pular Agora se você soltar na primeira Vamos ali, ó Ó, eu vou dar a volta Saiu, ó Soltou a embreagem Vai pisando no acelerador Trocou pra segunda Soltou a embreagem Vamos dar a volta aqui, ó Setinha Setinha sempre aqui Vou mostrar pra vocês Num modo mais detalhado Vamos parar aqui numa Numa reta subida Que eu vou mostrar pra vocês Você que tá na autoescola aí Tem dúvidas Sobre a embreagem, cara Ó, aqui a gente vai parar aqui Numa subidinha Aqui tá numa subida Então o que que vocês vai fazer, né? O carro tá parado O carro tá parado, ó Tô numa inclinação Tipo assim, ó Tô numa inclinação Aqui se eu soltar o freio, ó Ele começa a descer pra trás Rapaziada O que que vocês vai fazer? Cara, o segredo ali da embreagem É você pisar Você pisou até o fundo Engatou a primeira Engatou a primeira, né? Conforme você vai soltando o pé da embreagem Você vai pisando no acelerador Ó, você percebeu que o carro Ele deu uma tremida A hora que ele ficar no neutro, ó Você tá numa inclinação Ele ficou no neutro, ó Ele tá parado Eu não tô freando E tô numa descida Ele não tá descendo Conforme você vai tirando o pé da embreagem Você vai pisando no acelerador Entendeu? E rapaziada É muito simples É tipo assim Pra muitos que não pegou o carro Vai ser difícil, cara Mas se você treinar Você vai conseguir Conforme você vai soltando o pé da embreagem Cara Você vai soltando o pé da embreagem Você vai pisando no acelerador Ao mesmo tempo, cara Ao mesmo tempo que você tá vindo com o pé pra trás Você tem que ir pisando no acelerador Por exemplo Meu carro aqui, ó Tá no neutro Se eu soltar Ele vai descer, ó Automaticamente ele vai descer pra trás E o que que vocês tem que fazer? Uma dica que eu dou pra vocês Pisou na embreagem Eu tô numa descida Pisei na embreagem Pisei Engatei a primeira Vocês podem deixar o carro descer Ele vai dar uma descidinha, ó Ele vai dar uma descidinha Mas aí eu controlei Tô com o pé na metade da embreagem E com o pé na metade do acelerador Tô só relando no acelerador E com o pé na metade da embreagem Ó Você tá vendo que ele tá parado Tá parado Agora eu vou soltando, ó Ele vai andando Ele vai andando Conforme eu soltei Aí ele vai embalando Você vai engata a segunda Soltando a embreagem Ele já não vai dar o tranco Que nem tá na primeira Tá na primeira Você solta De repente Ele não vai dar aquele Aquele soco Que ele dá Quando você sai na primeira, né Mas É assim, rapaziada Mano, muitos têm a dúvida Sobre a embreagem A embreagem eu acho que é Que é o ponto Que mais Que as pessoas mais Reprovam na outra escola É a parte da embreagem, cara Muitos não sabem Controlar ali a embreagem Então a embreagem É muito importante aí pra você Eu vou estar ensinando Eu vou pegar uma inclinação aqui Uma subida E eu vou parar nela E vou mostrar pra vocês Na prática já Com a câmera na cabeça Como que vocês têm que fazer aí O ponto que vocês têm que usar Pra não deixar o carro morrer, cara O grande ponto que vocês têm que usar, mano É a embreagem A embreagem é muito importante Por exemplo aqui Eu tô parado, ó Tô parado A inclinação Ela tá assim, mano Agora que a câmera na cabeça, rapaziada Vamos supor que é você aí Que tá no piloto Primeira coisa Mano O freio de mão vai estar puxado Chegou na outra escola O freio de mão vai estar puxado Mesma hora que você for aprender, cara Para numa subida lá Puxa o freio de mão Soltou o freio de mão, cara O que vocês vão fazer? Pisou na embreagem até no fundo Vem, engata a primeira Engatou a primeira Cara, você não vai precisar pisar no acelerador Fique calmo, cara A calma é a principal Fique em calmo A hora que você viu Que dá pra soltar, cara Você vai soltando de pouco em pouco, ó Pisou no freio Vai soltando um pouco a embreagem O carro vai tremer, cara O carro vai dar uma tremidinha Ó Você vê que a aceleração dele Vai ficando menos Eu vi que ficou menos, cara Eu vi que o carro parou Ó Eu consigo controlar a aceleração do carro Com a embreagem, ó Não tô pisando no acelerador Só tô só... Ó, o carro tá parado Tá numa inclinação O carro tá parado Mano, o carro parou Conforme você vai soltando mais a embreagem Você vai pisando no acelerador em seguida Aí, ó Soltou tudo a embreagem Você pisa no acelerador Mas não pisa com força também Ó Engatou o segundo Pisou na embreagem Vai soltando de pouco em pouco Vai soltando o acelerador também Pisando no acelerador E o carro vai dando um embalo, cara Então Eu acho que A calma, mano A calma é o ponto de tudo, cara Ó Vamos parar aqui mais uma vez Vou tá explicando pra vocês Ó Tô parado Mano Pisou na embreagem Até no fundo Muitos aí Têm as dúvidas Sobre a embreagem, cara Eu vejo muitas mulheres Muitos humanos Apanhando por causa de embreagem Apanhando Reprovando em autoescola Por causa da embreagem Cara, ó Simples Pisei na embreagem até no fundo Ó Eu tô numa inclinação Se eu soltar o freio Ó, o carro vai descer Então eu consigo controlar na embreagem Ó Cheguei no meio da embreagem Ó O carro já começa Pera aí Engatar a primeira O carro começa a tremer, ó Começou a tremer Começou a ver que ele tá querendo afogar E tá parado no mesmo lugar Vai pisando no acelerador E vai soltando ao mesmo tempo, cara Vai soltando Aí pisa de novo Engatou pra segunda, mano Engatou pra segunda Você vai controlando a embreagem E vai soltando de pouco em pouco O tanto que você solta a embreagem É o tanto que você vai acelerar também Não se esqueça disso, rapaziada O ponto da embreagem Ela tem um ponto A hora que você parar Parou no lugar, cara Parou num lugar Mano Vai soltando a embreagem Sem pisar no acelerador Vai pisando no freio Soltou a embreagem A embreagem chegou no meio do caminho O carro vai parar, mano Conformemente, ó Não tô pisando no acelerador nada, ó Eu tô soltando só a embreagem De pouco em pouco Ele tá indo pra frente, cara Então você soltando a embreagem Você tá vendo que o carro A tendência dele Ele tá parado, ó Só dá uma triscada no acelerador Ó, deu uma triscada no acelerador Andou Pisa na embreagem de novo Vem na segunda Engata Vai soltando a embreagem Devagarzinho E vai acelerando De pouco em pouco Sempre prestando atenção No centrovisor E é simples, cara Não é um bicho de sete cabeças Como parece É questão de treino, rapaziada Treinem bastante Ó, engatei a primeira Parei numa rua, né, velho Parei numa rua Ó, olhei Engatei a primeira Vou soltando a embreagem De pouco em pouco Eu vi, ó Não tô pisando no acelerador Ó, o carro tá indo pra frente Eu soltei Veio soltando de pouco em pouco E pisando no acelerador, ó Ó, pisando no acelerador Bem de calma, ó Aí pisa de novo Vem Engata a segunda Aí solta a embreagem Vai soltando a embreagem E triscando no acelerador Simples, cara Simples Usando essas estratégias Que eu tô colocando aí pra vocês Vocês vão conseguir É... Aí passar na autoescola E vai conseguir aprender a dirigir, cara Atenção, mano É tudo Não se desespere Parou na rua Olhou, rapaziada Vai com calma Engata a primeira Vai soltando a embreagem Vai pisando no acelerador Bem de levinho E o carro vai andando, ó Questão de treino E já foi comprovado, rapaziada Que muitos que vê Outras pessoas dirigindo Conseguem dirigir também Pela mente Sua mente é uma... Como que eu posso dizer aí? É uma... É uma máquina, cara Que na sua mente Você consegue Consegue aprender as coisas, cara Então Você vendo as pessoas dirigindo Você vai aprender Vai adquirir aqueles conhecimentos Pela mente, cara Então trabalhe bastante a mente Ó Eu tô na segunda De boinha O carro tá embalado Eu não preciso ficar desesperado Não se desesperem Vai pisando na embreagem Com calma Engatou a terceira Vai soltando devagarzinho E o carro vai embalando, cara Simples Simples Eu também achava uma coisa de Um bicho de sete cabeças Mas não é É questão de treino É questão de calma Que vocês vão conseguir Aí, ó Tô parado, ó Mais uma vez, rapaziada Vamos saindo aqui, ó Tô parado Parei Pisou na embreagem Até no fundo Vem Engata a primeira Engatei a primeira O carro vai sair, ó Automaticamente Eu venho soltando a embreagem Ó O movimento que vocês tem que fazer É isso aqui, ó Você vai soltando a embreagem E vai pisando no acelerador Aí vai nivelar Aí nivelou Você vai pisando no acelerador E vai soltando a embreagem Pisou Ele já vai andar Aí nisso Você vai engatar a segunda Você pisa de novo Volta o pé pra trás E vai soltando devagarzinho E vai afundando o pé Mano A questão A técnica É o pé, cara Tipo assim, ó Você tá na embreagem aqui O acelerador aqui em cima Você vai soltando a embreagem Vai nivelando Na hora que nivelar O carro vai tremer Você soltando a embreagem O carro vai andar sozinho Aí você vai soltando a embreagem E vai pisando no acelerador Mano Técnica simples Você vai adquirindo, ó Tô fazendo o que eu falei, ó Soltando a embreagem Pisando no acelerador Aí volto Pisei na embreagem Soltei o acelerador Engatei a segunda novamente Pisei na embreagem Vou soltando a embreagem Vou pisando o acelerador E o carro vai se movimentar, cara Vai fazendo isso, rapaziada Que vocês vão aprender A dirigir, mano Ó Mantenha a calma Mantenha a calma Calma é tudo Que você tem que manter Fique tranquilo, cara Vai de boa De boinha Não precisa se desesperar E nisso aí você vai aprendendo, cara Você vai pegando as manhas Quando vê você já tá dirigindo aí Super bem, cara Super bem de verdade Então é isso aí, rapaziada Deixa o vídeo com vocês Deixa aí muito like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilhe Se vocês quiserem outras técnicas de vídeo Vocês deixem nos comentários Que eu vou tá trazendo aí Demorou? Então é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Mano Adquira essas técnicas Que vocês vão conseguir Vocês vão conseguir muito mais Do que dirigir Daqui uns dias aí Vocês vão estar saindo acelerando mesmo E é questão de tempo, cara Questão de tempo Questão de treino Deixando o vídeo aí com vocês É isso aí Espero que vocês tenham curtido os vídeos É nóis E rapaziada Logo, logo Eu vou tá fazendo um vídeo aí De como sair Com o carro Numa ladeira, cara Numa ladeira Tendo algum Algum carro atrás E outro na frente Vou explicar pra vocês Como vocês saem Sem desespero Então Vamos fortalecendo aí Que logo, logo Vai vir muito vídeo aí na área Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Mano Se você conhece alguém Que tá tirando carta aí Compartilhe esse vídeo pra eles Compartilhe pros seus amigos Pras suas amigas Que tá tirando carta aí Que não sabem Como sair com o carro Eu acho que essas técnicas aí Vai ajudar bastante Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Tamo junto É nóis E fui, mano Muito obrigado por tudo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri